Bem, esse é o último disso, então você é melhor gostado. Estão esperando, se você tem um PC ou um Xbox, está perdendo tempo, vale muito a pena, tem muito jogo incrível e o I Am Fish acabou de sair aí e é um desses outros jogos bem legais aí pra você passar seu tempo, ele não é um jogo pra você, nossa, vou acompanhar uma história incrível, não sei o que lá, um jogo pesado, ah meu Deus, não, ele é um jogo bobinho que você vai aí se divertir passando o tempo, sabe aquela hora, sei lá, sei lá, você quer ouvir um podcast e você quer fazer alguma outra coisa quando você ouve o podcast, você joga o I Am Fish ali, você vai, vai pegando o peixinho, vamos falar sobre o que é o jogo, né? É um jogo que você controla um peixe, não só um, tem vários peixes depois aí, você vai poder controlar outros peixes e você vai passando por várias fases em locais diferentes que o seu objetivo é tentar chegar até o mar, basicamente, tentar se salvar, lembra aquela cena do Nemo, lembra que no filme do Procurando o Nemo os peixes estão no aquário, tentam sair rolando lá na rua pra chegar no mar? É mais ou menos aquela ideia, só que daí é com vários cenários diferentes, com vários tipos de peixe diferentes, cada peixe tem suas próprias habilidades e você vai fazendo outros tipos de estratégia pra poder escapar com aquele peixe daquele lugar, cara, é muito bem feitinho, é bem bonitinho também, o gráfico dele é bem legal, ele tem uma historinha ali, as coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo, mas é bem simples, Mas o foco dele realmente é te dar essa diversão e te fazer quebrar a cabeça aí pra você entender como é que você faz pra ir passando por essas fases e ir libertando esses peixinhos que merecem a liberdade e não ficar presos dentro de aquários, né? Então, cara, é isso aí, recomendo muito você jogar, como eu falei, tá no Game Pass, então tá de graça lá, vai lá, baixa aí, é pequenininho também, não vai ocupar muito espaço no teu PC ou no teu Xbox, testa ele, se você gostar, continua jogando, vai jogando aí de pouquinho em pouquinho pra se divertir, pra passar o tempo, ou até se você tem criança aí em casa e tal, dá pra criançada jogar, tem certeza que eles vão adorar, ou se você aí não gostar, você deleta, então não tem o que perder, tô aqui recomendando pra você, eu achei muito legal, eu gosto muito desse tipo de jogo, que nem eu falei, pra passar o tempo, realmente, você tá fazendo outra coisa ali enquanto você fica jogando o jogo aí pra ir passando, ou tá ouvindo uma aula, alguma coisa assim, muita gente faz isso hoje em dia, né? Sei lá, tá ouvindo audiobook, podcast aí que tá na moda pra caramba, então, recomendo muito esse jogo, I Am Fish, e é isso aí, é isso que eu tinha pra falar, não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação se você gostou desse vídeo, também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Look, a fish! A fish!